Ai, ei, 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 não dá pra você ficar agora, é? Salta! Salta aqui, meu amor, ai! O fasúlyo 7,5 mila, o fasúlyo 7,5 mila Hem o inasão, hem o inasão, hem o inasão, hem o inasão Aşam oldu, o param geldi, aşam oldu, o param geldi Tısacıklar el de, yorga'la da yedi, tısacıklar el de, yorga'la da yedi Yandan, halimem, yandan, yandan, sevim seni canda Seviyorsan canda, hoşandık bu canda Yandan, halimem, yandan, sevim seni canda Seviyorsan canda Altyazı M.K. 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 Amém. 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL MÜZİK 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.